Porque eu não tenho nada a ver com isso, tá? Eu não tenho nada a ver, em caso de investigação policial Eu já deixei minha declaração no Twitter, tá bom? E não tem nada a ver com essa cena, repudio Totalmente, TDS não compactua E você vai tomar um time ótimo pra aprender, 600 segundos Você é sub, irmão, obrigado pelo seu resub de 3 meses aí, velho Mas Davi, você manchou a cena total, amigão Manchou a cena total Fica com Deus, viu? Valeu, até mais Nara foi dar um equidão nesse PK E deu nisso Mas aí, isso aqui não deu certo, gente Eu tava away, eu tava away Eu nem vi essa porra Nossa, mancharam Mancharam a cena danada Nossa, velho Mancharam a cena danada total, mano Por isso que quando eu voltei Jonsuji não tava nem se controlando, né, velho Tô brincando, tô brincando, tô brincando Jonsuji tava descontrolado Cross, volta pra gente, eu não aguento esse estranho no seu lugar Ô, valeu, Oxl Tamo junto, irmão, obrigado pelo carinho aí, velho Pela consideração Jonsuji tava impossível, velho Só dá pra fazer o e-pano Tava, como é que fala? Tava trêmulo O Jonsuji Esse aqui eu tava away e não era pouco, viu, amigão Tava away e não era pouco O que eu tava fazendo, eu não tenho nem ideia Gostou da foto que te mandei no Discord? Bigodou pra você fazer de emoji no chat Olha, Lec, eu não vi não, irmão Depois eu vou ver Ele tá muito dormindo Nossa, pior que eu tava mesmo, velho Esse parque tava dormindo aqui na cadeira Ele não tá vendo nada E cuidar? Nossa, não acharam total a cena danada, velho Mas aí, isso aqui não deu certo, gente Isso aqui não deu certo Baitaram ela, legal, amiga Que like, Mura Um beijo no seu coração Só agradece pelo sub aí, viu Seja bem-vindo, é nóis Tamo junto Muito obrigado Vocês são foda, né, tio Vocês são foda, né, velho Ai, cara, não Para, não Vocês viajaram, sério mesmo Não, não gostei Vocês abusam de mim Só porque eu não conheço essas coisas, né Os comandos, né Deixa eu ver aqui como é que é Nossa, Nari Te fizeram de danada Danada do chat França jogando Quanto